oi 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 aqui é camas bruce e nós vamos ver como ficou a fazenda de xp depois de todo o trabalho ela tá bombando cheio de aranha cheio de esqueleto muita muita coisa aqui no paúl eu dei uma esvaziada né é tudo aqui não tá isso rodou um dia só só um pouquinho já rodou um dia não 20 minutos olha lá aí esses arcos e mais ou menos tudo arco meio mais ou menos a gente tem o lugar de dispensar eles aqui é tudo sendo derretido ali as aranhas cheio muito legal muito bom aí é só pegar os arcos que são mais ou menos pega os arcos mais ou menos e joga aqui pronto o fabiano achou muito lápis azul pra mim isso aqui é demais como não achei nenhum aqui um monte de ferramenta para poder matar os mobs tá aí tá aí a super fazenda de xp bombando cara agora eu vou ver onde que tá o fafis fafis fafisos fabiano vamos ver eu vou chutar que deixa eu ver aqui é ele tá minerando xp lá na o que que é isso ai é os 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 zombies não faz sentido mas a fazenda de zumbi porque a outra é muito melhor né quatro spawners ao mesmo tempo é muito melhor ele deve estar na fazenda de pesca vamos vamos achar o fafis também vulgo chamado de fabaiano não sei porquê mas é de baiana o cara não tem nada mas é o fafis baiana muito bem subiu vou sair pela casa dele vou sair por dentro da base quer ver ele fez uma entradinha lateral aqui ó opa travou opa 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 é muita galinha para renderizar alô fabiano lá já tô escutando a pesca dele a lá pescando desde ontem à noite deve tá lotado de xp ó pescou pescou ele deu uma organizada que eu tenho que ver que que ele organizou nada aqui todas as comidas aqui nossa eu ia fazer a incursão da madeira ainda bem que ele deu uma arrumada deve ter jogado muita cabossão fora o que é muito triste pra mim ok meu bicho muita comida todos os verdes aqui mel isso aqui foi eu agora muito peixe nada blocos diversos ah tá aqui não chegou fora o cara é gente boa tá aqui bem opa nossa tá desligada a farm já né ah falando nisso ó falando nisso vamos ver a farm de aqui opa vai vim os os chatonildos aqui vamos ver ah eu dormi não não dormi não dormi 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 não não ah garoto agora sim falou minha língua totalmente cheio muito legal agora sim agora sim isso aqui é com picareta né deixa eu ver é picareta picareta não desculpe machado é com machado vamos tá bom vaquinha vamos alimentá-las gente não değişen取 uma 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 Já foi Duas alimentadas deu 26 cores Muito bem Muito bem Então esse episódio é curtinho, só pra ver o que está rolando, estamos farmando XP Eu devo ir caçar madeira, porque eu acho que madeira tem pouca O Fabiano deve invocar nosso amigo, nosso super amigo aqui, o Wither Ele vai invocar, eu sei que ele vai fazer isso Ele já conseguiu as três cabeças, ele deve invocar o Wither já já pra gente fazer um beacon Rolava do beacon ser aqui no meio, saindo um jato de luz aqui no meio, quem sabe Mas então fica assim, a gente se vê num próximo episódio com mais Minecraft Multiplayer Com Fafis Vamos lá ver, vamos terminar com Fafis aqui na tela Fafis Multiplayer Então tá bom, a gente fica assim e volta no próximo episódio Falou, bye bye, see you later E tchau 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 Obrigado.